Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, dando sequência ao nosso encontro, hoje é na nossa terceira aula. Vamos continuar, hoje eu quero dar para vocês uma noção mais profunda das bases intraterrenas da Antártida, porque eu preciso dar o fio da meada para vocês. O fio da meada dessas bases do próprio reino de Agartha, como surgiu, de onde ele veio, para que está aqui e qual é o papel dele nos dias de hoje. E por que, razoavelmente, eles resolveram deixar essa base na Terra? Eles podiam simplesmente ter montado em outro planeta, que já estava na Era da Luz, mas o problema é falta de planeta na Era da Luz. Não sei se vocês sabem disso, na galáxia. Porque o que mais tem é fio da da puta nesse universo? Brincando, né? No bolsinho, só olhar a Terra, o que tem de fio da puta nesse planeta, né? Que precisa de karma, né? Que precisa de coisa pesada, densa, né? Precisa de guerra, precisa de heroísmo, ego, essa coisa toda, né? Então, muitos planetas, muitos projetos planetários na galáxia, estão na Era das Trevas. Você vê que o período de trevas nos projetos planetários são de 10 mil anos. E a Era da Luz é muito curta. Ela é muito curta nos projetos planetários. É por isso que tem muita gente encarnada hoje no planeta. Porque as pessoas querem pegar essa transição, essa mudança, porque é raro isso na galáxia, tá? O planeta fica 10 mil anos na Idade da Pedra, certo? Aquela coisa assim, né? Só guerra, primitividade, sem ciência, tecnologia, sem nada. E a ciência e tecnologia é uma coisa muito curta, muito do espaço de tempo de um projeto planetário. Depois o comando sideral já encerra o projeto, né? Porque karma não pode ter muita ciência e tecnologia, senão todo mundo fica meio desato, fica numa boa shopping center, paz e amor, né? Cadê o karma? Não tem mais karma. Né? A pessoa fica na festa do peão, né, Ju? Né? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam, vamos estudar essa linha do tempo, do nosso planeta Terra. Né? Eu vou pegar lá atrás. Eu vou pegar os dias de hoje, ano zero da nossa era cristã, 3 mil anos antes de Cristo, que é onde praticamente as civilizações começam. Eu vou chegar aqui 8 mil anos atrás, tá? 10 mil anos antes de Cristo, né? E 15 mil anos antes de Cristo. Bom, eu quero que vocês entendam, ó, que esse período aqui, ó, ó, esse período aqui, é idêntico em termos de espaço de tempo, de intervalo de tempo, a esse período aqui. Ok? Tá? Entenderam ou não? Tá? Aqui tem 5 mil anos e aqui também tem 5 mil anos. Então, você veja, antes disso aqui, nada que preste. Ou seja, não tem nada de civilização. É idade da pedra mesmo, não tem nem o que discutir. O ser humano vive que nem animal. Tá? Muito bem. Então, nesse espaço de tempo aqui, nós tivemos condições de ter uma civilização. civilização, civilização, que chegou, né, praticamente do zero até os nossos dias de últimos, últimos 100 anos de nossa civilização, nesses últimos 100 anos, onde praticamente nós tivemos um avanço cultural e a chegada na Terra de praticamente, né, porque aqui no começo, aqui, ó, nesse ponto aqui, tinha praticamente um bilhão de habitantes, só. Ou seja, em 100 anos, chega a 7 bilhões de habitantes. Né? Então, é uma coisa monstruosa, não é uma coisa tão simples de se entender. Bom, aqui na Plântida, vai como aconteceu a mesma coisa. Esse projeto nosso aqui, ele é idêntico a esse projeto. Não tem que tirar nem pôr. É a mesma coisa. Tá? Só algumas regras sociais, costumes que eram diferentes aqui, mas basicamente, em termos de lei do karma, tal, é a mesma. Então, nós tivemos um período de 5 mil anos, onde, nos últimos 500 anos, aqui, ó, nós tivemos um avanço científico e tecnológico. Né? na Atlântida, não se esqueça, aqui, é a Atlântida, tá? Bom, o que que aconteceu? Quando chegou exatamente neste ponto aqui, ó, neste ponto de 10 mil anos, que é 12 mil anos atrás, aconteceu a transição Atlântida. Mas a transição Atlântida, ela começou, ela aconteceu, primeiro, com uma grande guerra mundial. Com o uso de armas de destruição em massa. Armas de destruição em massa. As bombas atômicas, existiam armas, foram usadas muitas bombas atômicas. E algumas armas, mais poderosas que a bomba atômica. Também foi usada na guerra atlante. Tá? Muito bem. Aí, vai acontecer, após essa guerra, após essa guerra, vai acontecer um grande desastre geológico do planeta. Noé. A lenda de Noé é, na verdade, um cientista atlante. Tá? O Noé era um cientista atlante que previu que o mundo ia passar por grandes catástrofes. não só da guerra nuclear, como de uma catástrofe geológica sem precedentes no planeta. Tudo dava sinais pra isso. Então, o que aconteceu? Da mesma forma que hoje nós temos armas nucleares até os dentes, muitos já construíram bases nucleares. Vocês sabiam que a Suíça, a Suécia, é um país que tem uma base nuclear pra toda a sua população viver três anos embaixo da Terra comendo caviar. É. Você sabia que existe uma Pequim embaixo de outra Pequim? Na China? Tem um abrigo nuclear pra toda a população de Pequim embaixo de Pequim. Cavado nos anos 60 com pai picareza por... Na década de 60, todo trabalhador morador de Pequim era obrigado a trabalhar seis horas por dia no abrigo nuclear. Todo mundo fazia seu abrigo embaixo da sua casa. Então, se você for a Pequim, hoje existe a 50 metros de profundidade uma outra avenida e todas as lojinhas e todo o comércio embaixo de Pequim. Agora vocês imaginam o trabalho. Ou seja, todos estavam prevendo um apocalipse. E Atlântida não era diferente. só que é o seguinte, a Atlântida ela era um pouco mais avançada científica e tecnologicamente do que hoje nós estamos. Ela é um pouco mais avançada. Ela já tinha ido pra Marte, ido pra Lua, já tinha pesquisado muita coisa. E no campo genético ela tinha feito muitos avanços na biologia genética. Então, o que aconteceu? Esse Noé, entre aspas, que não chamava-se Noé lá, tá? Ele tinha um outro nome, ok? Na Atlântida. ele bolou várias, não uma, mas várias bases de preservação em locais seguros. Onde, nesse local, ele levou a matriz genética de cada animal que existia na época. Tinha tecnologia pra cronar depois. Então, não foi casal de cada bicho. Nenhuma arca de madeira. Na verdade, o lance é o seguinte, quando essa história ela é contada depois, ela é contada por... Você tem que entender, olha só, o fato acontece aqui. Essa história é contada aqui. Quantos milhares de anos depois? Esse homem que estava aqui, a coisa mais avançada que eles conheciam era barco de madeira. Eles não conheciam nenhuma outra tecnologia avançada que poderia ser feita. Então, na cabeça dele, esses que escreveram a Bíblia, eles só podiam entender que tem que levar um casal de cada bicho. Eles não entendem de gene, óvulo, matriz genética. Eles não entendem disso. Então, assim, eles levaram não só de animais, mas de plantas. Da mesma forma que nós humanos, nós temos uma base na Noruega, não sei se vocês sabem disso, que existe uma base construída na Noruega que tem todas as sementes de plantas de nosso planeta lá. Sabia? Não sabia? É o banco genético de sementes. Para se houver qualquer catástrofe na Terra, nós podemos replantar tudo o que existe no nosso planeta depois. Elas estão preservadas a uma temperatura X. Então, todas as plantas que nós temos de comida, trigo, todo tipo, todas as espécies são milhões de sementes arquivadas esperando um apocalipse para depois então voltar à superfície e repovoar tudo. Então, Atlântida fez isso também. Essa é a verdadeira arca de Noé. Atlântida. e o grande delúvio universal. Aí, depois da guerra veio a catástrofe e fundou Atlântida, fundou o continente Mú, todos aqueles movimentos, bilhões, bilhões morreram e foram para o plano astral. Sobrou muito pouca gente na superfície da Terra. Porque a própria guerra já matou bilhões. Aí a catástrofe geológica já acabou de limpar o planeta. tem um texto que está no meu livro Projeto Terra, quem não leu leia, que tem um relato dos maias falando exatamente dessa data, dessa data do continente de Mú. E os maias eram precisos em dar datas. Então, ele dá a data certinha, o mês e o ano que aconteceu. Ele dá dia, mês e ano que o continente de Mú afundou arrastando 64 milhões de habitantes num único dia. Veja bem, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. A nossa, a nossa ciência, a nossa antropologia, ela fala que aqui só existia 4 milhões de habitantes na Terra. 4. Como que um relato maia diz que aqui só num continente morreram 64 milhões de habitantes? Então, significa o quê? Que nós estamos muito errados contra o passado do nosso planeta, que não dá para confiar na ciência, não. Não dá para confiar nessa ciência que está aí. tem muito mais coisas lá no passado do que a ciência pode imaginar. Então, por isso todas essas grandes coisas. Então, aí, o que aconteceu? Esses bilhões de pessoas morreram. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Então, está lá o plano astral. Está lá a cidade astral, certo? O plano astral. estão todos esses bilhões de pessoas que morreram, eles vêm tudo para o astral. Vocês imaginem a logística que tem que ter para recepcionar bilhões de pessoas? Quanta gente não tem que trabalhar para organizar isso aí? Aí, vai ter aqui a chamada separação do joio do trigo e o juízo final. Então, tem fila um, dois, três, quatro, cinco. Ok? E cada grupo de almas que são selecionadas de acordo com sua marca na testa, que é exatamente o nível de abertura e de consciência que o espírito tem. Por isso que é marcar na testa. Não é meia, 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 não. Nem aquele código de barra. Agora o código de barra já ficou para trás, agora o QR Code. QR Code é mais chique. Então, aí começou no planeta Terra as grandes transmigrações estelares de alma. Aí você fez a logística para você pegar bilhões de almas e realocar em outros projetos planetários na galáxia. A Terra, ela ia entrar num período chamado Era da Lúcio e todos os espíritos atlantes que estavam no nível kármico não poderiam retornar ao projeto Terra. Então eles teriam que ser transmigrados e realocados e reencarnados em outros projetos na galáxia dirigido pela federação. E é isso que foi feito. Uma grande operação. Não é uma coisa que demora um dia, demora meses e anos para realocar todo esse povo. Enquanto isso, a estrutura geológica da Terra foi se estabilizando. Demorou meses e até anos para a geologia do planeta Terra se estabilizar, o clima se estabilizar e o pessoal que sobreviveu nas bases atlânticas de preservação em locais seguros sair à superfície e reimplantar uma nova era em Atlântida. Então, é muito importante que vocês entendam que a Atlântida não foi 100% destruída. Muitos, muitos sobreviveram e carregando com eles todas as tecnologias da época. Toda a ciência e tecnologia Atlântica. Então, aí, como o projeto após todo esse desastre, lá o comando alterou, então, agora é o seguinte, quem vai encarnar na Terra? Essa é a grande diferença, porque não pode mais encarnar espíritos cármicos. Ok? E mesmo que tenha sobrevivido ao espíritos cármicos, na geração que se segue, a hora que ele morrer, ele vai ser transmigrado. Entendeu? Então, tem-se aí uma época onde o comando astar, junto com as forças estelares extraterrestres, vão fazer uma limpeza no planeta. Eles vão fazer uma preparação, ajudar, porque agora eles podem descer e interferir na civilização sobre essa época, porque a última foi destruída. Então, os Atlantes, junto com os CTs, sobreviventes, começam a preparar uma nova era, a instalação da era da luz. E então, o véu de Maia cai, né, e a base Atlante sobrevive, povoa uma terra agora, com muito poucos espíritos, não tem mais bilhões, o número é extremamente reduzido, a poucos milhões de almas que vão usar o planeta na terra na era da luz. É muito pouca gente. E, como eu digo assim, 300 anos depois, não existiam mais crianças na terra. Estávamos mergulhados totalmente na era da luz, com uma interação total entre o plano espiritual e o plano físico e as estrelas. Todos os espíritos que desciam para viver uma experiência aqui na terra, eles não eram mais kármicos, então, não viviam a fase de criança. Cientificamente, eles conseguiam produzir corpos adultos, não usavam mais o útero materno, tá, acabou a era do fuk-fuk, tá, agora o ser humano vai ser moldado de outra forma e a forma de relacionamento que ele vai ter com os outros seres humanos será completamente diferente da fase sexual. Ou seja, o ser humano vai se libertar da prisão reprodutiva, da sexualidade humana, que a sexualidade humana é uma das maiores causas de interatividade kármica em nosso planeta, tá, é o karma pesado que a sexualização carrega, então a gente tem que se libertar disso, na era da luz. Então, é aquela minha história, qual o sentido de ser mulher, qual o sentido de ser homem, numa civilização que não se reproduz mais? Isso eu quero que vocês aprendam, é isso que é importante vocês aprenderem, não vai haver uma diferença mais entre homens e mulheres. e ouça, o seu corpo não necessariamente precisa ser projetado com órgãos sexuais, porque você não vai mais utilizá-lo, tá, então a mesma forma que você vê os outros seres, né, você vê as raças, ETs, eles podem ter aparência disso, daquilo, mas eles não são seres reprodutivos, aqueles corpos não são corpos biológicos reprodutivos, né, a sexualidade dele pode existir, mas está em outro plano, está no plano da consciência, existe, existe, mas não gênero macho e fêmea, não é mais biológico, tá, bom, então vamos continuar com a ideia aqui, porque tudo isso, é o que, é, tudo isso que eu estou falando aqui, é a garta, hoje, tá, é a garta,